Música Salve rapaziada, beleza? Cristian Demioli na área Trazendo aí mais um episódio da nossa série O Coluna Então rapaziada, terminamos de fertilizar tudo Trabalhamos hoje lá A nossa manhã fertilizando Agora vamos aqui lavar Aqui o trator aqui Pra não ficar fertilizante Aquela ali Come tudo A lata vai tudo Bem lavadinho aqui Enquanto a gente vai lavando aqui Rapaziada, bora deixar o like Se inscreva quem não é inscrito Dá essa força, essa moral aí pra gente E vamos que vamos Já terminemos ali a parte Fertilizante Já botamos veneno Não tem muito o que investir naquela aveia A gente não quer fazer um gasto muito grande Ali agora é só esperar pra colher Não tem mais o que fazer ali Ali é só colher Só esperar chegar a hora boa Hora de colher Aqui já tá bem lavadinho Vamos guardar isso aí tudo Pra guardar o maquinário Não tenho mais muito serviço Pra fazer com o trator Agora é mais esses serviços Assim da Da volta da casa mesmo Porque Vou ver se eu organizo melhor Esse meu galpão aqui também Tá tudo meio jogado Eu dou uma organizada melhor Acho que eu vou botar esse Tá ali que caber o outro Eita Droga Pera aí que meu Meu telefone tá tocando Eita Deixa eu Argar o trator aqui Deixa eu descer aqui pra atender Pera aí Alô 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 Tá ouvindo? Alô Tá ouvindo? Agora tô Tá meio ruim de sinal aqui Ah eu ouvi Eu gritei alô Alô umas três vezes E nada eu tô respondendo Tá ouvindo certinho hein? Tô 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 Eu tô ouvindo Tá ouvindo? Ah tá bom Sim sim Fala sujeito E aí como é que tá? Tudo certo? Tudo certo graças a Deus Tá muito ocupado aí? Ah Tem que não Só lavando o maquinário Terminei de semear a uréia ali Então Vá cara Deu uma zebrinha aqui Eu fiquei empenhado É? Como assim? Eu fui fazer um frete De levar uma máquina Na oficina Pra um cara ali Aí agora eu tô Voltando pra casa Apagou na subida Não quis ir mais Aí eu fui lá Peguei um pedaço de pau No mato ali E fui ver Não tem nada de diesel No tanque Porque o marcador dela Não marca mais Ah que cagado Onde é que tu tá mais ou menos? Cara Eu tô aqui perto De onde foi a feira Aquele dia Tá Beleza Num trevinho Que eu tive que andar Mais pra frente aqui Pra ver se pegava Sinal do telefone Porque tá feia coisa aqui Tá não Fica aí por esse trevo aí Que eu tô chegando aí então Pá Louco de fome E ainda me acontece essa Carrapaz Tu não almoçou? Não Meu pai É duas horas da tarde já Consegui me arrumar um diesel aí Meu socorro aí Não Tô indo pra ir Pô ter pago um churrasco Dormir já Não, não Tô indo pra ir Tô indo pra ir Tá bom Eita Guarda aqui Só guardar esse trator aqui Vamos pegar a pão Vamos lá Socorrer o homem Ai Mas que azarão Ainda bem que ele Tinha bateria no telefone Imagina Dá uma empenhada dessa E ainda fica sem bateria Aí é pra lascar Bá E aqueles caminhos Não sei o que é que é Senão eu tenho que Puxar nos bicos ali Bombear Fazer alguma coisa Sem dúvidas Eu vou levar uma Caixa de ferramenta Pra que precise Tem que o cara aí Preciso de mais alguma coisa Não Esquece de levar Dá um galão Não tá bem cheio Deve tá leve Menos da metade Queria que eu Tenho que ter uns 20 litros Tá bem esse galão aí Vamos lá Vamos lá Socorrer o seu Sai a dali Vai Ele tá Bem pertinho Lá onde é que foi a feira Minha Nossa O pior é que é bem pertinho Da casa dele Nossa Eu tava quase chegando em casa Dá licença aí Tem que procurar um amigo O milhozinho do mundo Bonitaço Ele entra fazendo-se lá A gente A gente ainda morre de fome Tem que ver isso aí Tem que ver isso daí Pra arrumar Complicado Já cansei de ficar empenhado assim com o trator Eita O máximo em um 95x que eu tinha era assim Tá louco Tantas vezes Dá pra ir por aqui Vai perto O filho não é possível O Rogério já colocou as áreas dele também Nunca mais vinha aqui O trator tá lá O homem tá trabalhando Esse virão Ei, estrada bem esburacada Vou ligar pro Rogério Eu vou dizer Não, mas não vai pegar uma planha Pra arrumar essas estradas Olha Tá nem pau ali no carro Tá aqui Vem lá Pra frente Depois desse capãozinho de mar Outra vez eu vim pela feira Acho que eu vim por cima Porque eu Foi lá no local É, foi lá a feira Esse que tá pelo cruzamento É aqui por lá frente já Tá ali o homem Tá ali o homem E aí o homem E aí o homem Ah, tá louco Que zebra Acontece Não, ainda fui lá embaixo No canto daquele capão Pra você pegar sinal Minha Nossa Mas o caminhão tá onde? Me dá uma carona até lá Tá um pouquinho Um pouquinho mais pra frente ali Pra que lado aqui? Pra cá? Segue reto aí E vira à esquerda Tá Ah, tá louco Eita Mas acontece Ah, mãe Tu já tava fazendo uns fretezinhos Já Sim, sim Fui levar uma máquina Pra um cara Na oficina Ah, tá ali Tá ali Tá ali Ainda tive que voltar De ré Pra não atrapalhar A cruzada Tá certo Ah, é Aqui tem pouca coisa Mas já dá pra chegar em casa Ah Dando pra chegar lá Tá bom Já consegue Não tá cheio Tá só com um pouquinho Acho que não deve ter Acho que uns 20 litros dentro Tanto muito Deixa o homem passar Meu Deus Vai ter que ver O galão aqui do outro lado Galão desceu ali Pior que não marca mesmo Não marca Achei que tu tinha Só era rateado Mas não Não tá marcando mesmo Mas sobrou diesel ainda Ô, o Mark Tem sobrado Não Ô, devolve ele cheio Pra ti Né Vamos ver se vai pegar Agora Essa encrença Que não tem que sangrar Fazer alguma coisa É o que eu tava pensando É o que eu tava pensando Ei Pegou, pegou Nossa Ah, mas tá Deixa eu fazer um ar agora De novo Deixa eu pegar Esse galão Eu vou botar na caminhonete Bem esquenta a cabeça Quantas vezes aí tu já me ajudou Capaz, churrascão Tá garantido Depois Eu vou levar o tonel de volta pra casa Porque volta e meia o cara precisa do tonel Sim E aí Como é que tá a questão da associação lá Dos maquinários Pois é, cara Tu viu na última reunião, né Eles tão falando Aham Dinheiro que sobrar lá Eles querem comprar Máquina Estão correndo atrás aí De Associações De Empresas pra patrocinar Ah Ah, a turma tá se virando Olha aí, rapaz O que que tu sugeria pros caras Comprar lá Cara O que que acontece Eu ia falar Num implemento Que eu não tenho, né Que é Uma coisa pra esparramar calcário, né Eu acho que seria interessante Ter um maior, né Ter aqueles Sim Trocadinho, né Ter uma coisa maior Assim Eu ia sugerir isso, né Ou sei lá Um pulverizador Não sei, cara Tem que parar pra pensar ainda Certinho Cara, uma coisa boa também Era uma concha Um trator com concha Pra carregar calcário, esterco Olha Isso aí é interessante, cara Imagina se eu tivesse de repente Um trator com concha E aí a espalhadeira de calcário também Com aqueles dois Eu faria todo esse serviço Sim Que nem eu lá Eu tô lá Sai daí, gente Tá fazendo trânsito Esse corpo é esse Que nem eu tenho lá Um esterquinho pra esparramar lá na lavoura Já me ajudaria Ah, que aquela minha conchinha pequenininha É um parto, né, cara Eu semei o calcário esse ano Nossa, vai umas três conchas pra encher aquela Meia semeadeira Nossa, que um saco Taca aqui, ó Um trator assim Ah, tá louco Ah, eu vi gente falando lá Que queria até ir trem, né, cara Ah, os caras às vezes não tem noção das coisas, né, cara Não adianta o cara Pedir muita coisa, né, cara Tem que ir dentro dos limites, né É Ah, tá louco Um trator também um pouquinho mais forte Com a plantadeirinha um pouquinho maior Seria bom também Também Pra mim já ia ajudar bastante, né, cara Que nem aí, ó E a maioria dos plantadores aqui na volta, né Que tão na associação São plantadores menores, né Daqui a pouco ter uma plantadeira maior E um trator maior Ah, ajudaria bastante também Tem bastante coisa pro cara Pra sugerir pra eles Tem Até mesmo uma colheitadeira maior também Tem uma colheitadeira da própria associação Isso aí tudo Tudo é bem interessante Já é uma baita ajuda já Não, não Mas, Jean, eu não vou te estrovar, Jean Porque tinha pouco diesel naquele galão E aí tu deixa o teu caminhão fazendo ar aí Daqui a pouco tu fica sem diesel Ah, é? E o teu caminhão? Cara, o caminhão tá lá na associação Eles me pediam Eles pediam pra me deixar lá, né Eles tão bem, cara Eles tão bem louco trabalhando naquela obra É dia e noite naquela obra E aí eles pediram o caminhão Pra quando tá faltando alguma coisa Eles ir lá e buscar, né Com o caminhão pra obra não parar Ele tinha ido lá na madeireira Pra buscar umas Umas plancha, né Pra fazer as caixas Pra concretar O caminhão tá lá Já tá me dando um lucro já, né Aí que sim Todos os fretezinhos Tá sendo anotado, né Todos vão me pagar depois certinho É amanhã Eu tenho mais dois fretes Pra fazer amanhã Mas olha aí Mas eu te falei, cara Quando tu foi Aquele dia ali na feira Que tu falou desse caminhão Eu te falei, cara E não tem aqui na volta, né Cara Isso daí é um Sim Ah, foi uma baita compra essa tudo Já tá começando a se pagar Já Sim Que nem eu tô Tô na expectativa De fazer Ah Comprei a carroceria boiadeira Acho que eu não cheguei a te falar, né Aquela que tu Não, não Isso, aquela que tu me falou Comprei Já Olha aí, rapaz Já fui lá no Vitor Busquei o gado do Vitor E já larguei ele em casa Já tá os bichos do Vitor Olha aí, rapaz Aí se precisar um dia Vender uns bichos Ou comprar uns bichos Só me fala Que agora Já tem carroceria Claro Tá bom Mas então tá Vamos lá, já Não vou lá Não, a boia que eu tô Olha E eu vejo que tá morrendo de fome Então tá, obrigada Depois acertei Rapaz Não se quentei uma cabeça Bom, rapaziada O episódio de hoje Vai ficando por aqui Queria agradecer aí Todo mundo aí Que assistiu até aqui Queria agradecer também aí A presença aí do Jean Valeu, hein, Jean Tamo junto sempre, hein Hein, Jean O que que tu me diz aí Da hashtag de hoje Tem alguma em mente aí Hashtag zebra Hashtag zebra Essa aí é boa Hashtag zebra, rapaziada A zebra que deu aí com o Jean Então é isso aí, rapaziada Bora aí deixar aí, ó No final do vídeo aí, ó Hashtag zebra Vamos ver quem é que tá assistindo aí E sempre agradecendo a presença de todos Quem não deixou o like Deixe o like, rapaziada Deixe aí nos comentários aí O que que vocês estão aí achando da nossa série aí E o que que vocês acham, rapaziada Que deve a associação comprar Que implementos aí Que implementos aí vocês acham Um trator, uma coletadeira Deixe aí nos comentários aí Eu vou tá lendo todos os comentários E vendo aí as dicas de vocês É isso aí, rapaziada Eu sou o Christian da MLMod Espero vocês no próximo vídeo O live E eu fui Valeu, rapaziada E aí